Então, é tão bonito que eles têm, essas estradas deles são muito bom, assim, então, não tá reabitando Tem, é verdade, que vale a pena, né, tão bonita É lindo esse lugar Essa estrada é uma bonita, né? Imagina, isso aqui deve ser uns blocos habitacionais Minha casa, minha vida É Bloco habitacional, BNH Não, 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 não O que é isso? O que é isso?